Faculdade São Leopoldo Mandic, tradição e modernidade. Clínicas e laboratórios equipados com a mais avançada tecnologia. Os estudantes respiram pesquisa, inovação e aprendem com quem vive no mercado. Ensino humanizado, transformador, que prepara o profissional da saúde para os desafios do amanhã. Medicina e odontologia, graduação e pós-graduação. Conheça nossas unidades em todo o Brasil. Faculdade São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. slmandic.edu.br Olá, boa tarde. Os impactos do clima na saúde de quem trabalha em ambiente muito frio ou muito quente. E você vai ver também, o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba suspende parte dos atendimentos pelo SUS por 24 horas. Moradores de Araras pintam a borda dos buracos para evitar acidentes em uma das principais avenidas da cidade. E se não faz assim, algum acidente já tinha acontecido. GCM de folga mata homem em restaurante de Limeira. E como é o treinamento dos cães farejadores da Polícia Militar de Piracicaba? O Jornal Conecta está no ar. Os impactos do clima na vida das pessoas. Mudanças bruscas de temperatura para quem trabalha em ambientes de muito frio ou muito calor podem causar problemas de saúde. Segundo um relatório da Agência do Governo Americano para Monitoramento do Clima e do Meio Ambiente, a NOA, a América do Sul teve seu segundo janeiro mais quente desde 2016. Está calor demais, bem insuportável, nossa. Dos últimos anos, esse ano acho que é o mais quente que está. Para muita gente, tomar um sorvetinho é a maneira para amenizar esse calor. Uma aguinha boa, um picolézinho, isso é muito bom para refrescar. Está muito calor, está. Há 24 anos, o Oasibel é encanador e trabalha embaixo do sol todos os dias. E mesmo usando camisa com mangas compridas, chapéu e protetor solar, já teve problemas de saúde por causa do calor. Tive alguma mancha, já apareceu uma mancha assim no rosto, mas é devido ao sol. Já o Vinícius é encanador há menos tempo. E de tanto ficar exposto ao sol, ele tem psoríase, que é uma descamação na pele. Uso os medicamentos que eu tenho que usar, são os utópicos na minha casa, né? Mas aí o protetor solar eu tenho que usar, não adianta. O protetor solar, quando estiver trabalhando, tem que usar, que é uma forma de proteger. O protetor solar, ele vai diminuir os danos causados pela radiação ultravioleta na pele. Então ele vai prevenir câncer, mancha, uma série de doenças na pele. Então ele tem uma... ele é extremamente importante utilizar. Se os dois encanadores sofrem com as altas temperaturas, esses açougueiros enfrentam baixas temperaturas, já que é preciso trabalhar com as câmeras frias. É estranho, né? Que a gente está no calor, depois a gente está no gelado, então o corpo dá umas reações. Aí, então, a gente está usando o casaco para evitar esse tipo de coisa acontecer. Os cuidados é a gente ter que colocar o jaleco, a brusa de frio, a calça e se proteger do frio da câmera fria. Com a respiração rápida, que você respira pela boca, você joga o ar frio dentro do pulmão. Isso causa uma irritação que faz com que o bronco feche, que é o canal onde o ar passa, ele se fecha, podendo dar as crises de bronquite, podendo facilitar o acúmulo de secreção da anopneumonia, a dissipação de vírus, para dar as gripes, então o pulmão não gosta dessa variação, não é boa. Os imunossuprimidos com mais de 18 anos que receberam a terceira dose há pelo menos quatro meses, já podem tomar a quarta dose contra a covid em Piracicaba. Além dos documentos pessoais e do comprovante de vacinação, é preciso apresentar receita ou laudo médico. O agendamento é feito pelo vacinapira.piracicaba.sp.gov.br. O Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba suspendeu parte dos atendimentos pelo SUS hoje. De acordo com o hospital, a capacidade operacional máxima dos atendimentos no pronto atendimento foi excedida em 300% ontem. Por isso, novos encaminhamentos foram restringidos por 24 horas. O HFC é um hospital particular, mas possui convênio com a Prefeitura de Piracicaba para receber pacientes da rede pública por meio de transferência pela Central de Regulação de Vagas. Os encaminhamentos devem ser normalizados ainda hoje, depois do período de 24 horas. A assessoria de imprensa do hospital informou que os atendimentos em geral não foram prejudicados, já que ele não é uma unidade porta aberta e só recebe pacientes SUS por meio da Central de Regulação. E o secretário da Saúde comentou agora à tarde sobre a suspensão dos atendimentos. Fomos pegos de surpresa hoje pela manhã com uma decisão do Hospital Fornecedores de Cana, unilateral, sem o consentimento da Secretaria de Saúde, no qual ele fechou a porta para o atendimento SUS em nosso município. Informo que nós temos um contrato vigente com essa instituição de mais de 13 milhões. Todas as ações necessárias e judiciais estão sendo tomadas para entender o motivo desse fechamento de porta para o atendimento SUS. Confira agora as vagas do Pate de Limeira. São elas analistas de suporte técnico, auxiliar de produção, mecânico de ar-condicionado, auxiliar de marcenaria e assistente de vendas internas. Já está disponível o resultado do SISU, programa do governo federal que garante vagas em universidades públicas. Os aprovados devem fazer a matrícula até o dia 8 de março pelo site sisu.mec.gov.br. Quem não passou nesta chamada pode se inscrever na lista de espera também até o dia 8. O resultado vai ser divulgado no dia 10 de março. E termina na sexta-feira as inscrições para o ProUni. Quem fez o Enem em 2020 e 2021 pode utilizar a nota para participar do processo seletivo. Os candidatos devem se inscrever no prouni.aluno.mec.gov.br. Desentendimento termina em morte em Limeira. Um GCM apaisana atirou três vezes em um homem. Nas imagens da câmera de segurança é possível ver a vítima fugindo do restaurante que fica no bairro Pinhalzinho. O GCM corre atrás do homem. Logo depois é possível ouvir três disparos. De acordo com a Secretaria de Segurança de Limeira, o guarda municipal de 47 anos estava com uma arma particular e teria voltado para casa após o crime. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado. E depois do intervalo você vai ver tinta branca no asfalto para sinalizar os buracos em uma das principais avenidas de Araras. A gente volta já! Faculdade São Leopoldo Mandique, tradição e modernidade. Clínicas e laboratórios equipados com a mais avançada tecnologia. Os estudantes respiram pesquisa, inovação e aprendem com quem vive no mercado. Ensino humanizado, transformador, que prepara o profissional da saúde para os desafios do amanhã. Medicina e odontologia. Moradores fizeram a pintura em volta dos buracos na Avenida Presidente Castelo Branco. Entre os bairros Narciso Gomes e Santa Catarina. As pinturas foram feitas para chamar a atenção dos motoristas e como protesto sobre as péssimas condições do asfalto e a quantidade de buracos. Eu acho que foi uma ideia boa, entendeu? Porque se não faz assim, algum acidente já tinha acontecido. Quando passa ali, que vai desviando, é dentro do ônibus, é quando os carros vêm que freia em cima do outro, é perigoso ter uma batida. Aí já caiu gente de moto aí já, entendeu? Já caiu de bicicleta, do carro já bateu aí já. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. A previsão para a quarta-feira é de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Em Araras, máxima de 32 graus com mínima de 19. Em Limeira, máxima de 34 e mínima de 22 graus. Em Piracicaba, máxima de 34 graus e mínima de 21. Em Rio Claro, máxima de 33 e mínima de 19 graus. A Prefeitura de Iracemápolis reduziu o horário de racionamento de água devido ao retorno das aulas. O racionamento vai ser intercalado entre os bairros e será das seis da manhã às quatro da tarde. Às segundas, quartas e sextas, a restrição vai ser nos bairros abaixo da Avenida Pedro Consenza. Às terças, quintas e sábados, a medida vai ser nos bairros acima da mesma avenida. Além disso, quem for flagrado desperdiçando água poderá ser mutado em até R$ 1.350. Nós mostramos na última semana a ação do Eagle, cão farejador da Polícia Civil de Piracicaba, em uma operação contra o tráfico de drogas na cidade. Nossa reportagem foi conhecer um pouco mais deste amigo de quatro patas e como funciona o treinamento dos cães farejadores da Polícia Militar por meio do 10º BAEP. Esse é o Eagle, um pastor belga malinoá e farejador da equipe da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes e da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Piracicaba. O cão foi adotado pelo Marcelo em 2018. Um casal de criadores aqui de Piracicaba, eles nos doaram um filhote. Esse cão hoje, o Eagle, ele é formado por nós, policiais civis, ele é totalmente custeado por nós. Nesse um ano e meio em que o Eagle trabalha para a Polícia Civil, ele já participou de mais de 50 operações. A maior delas foi no começo desse mês, quando encontrou 21 tijolos de maconha em Piracicaba. O Eagle foi adestrado desde filhote e hoje, com 3 anos e meio, ele treina todos os dias e tem uma preparação voltada para o faro, obediência e o treinamento físico. Nesse momento, eu vou ajudar no treinamento do Eagle, eu vou colocar um ponto de odor nesse barracão que a gente está para ele achar. E a gente vai ver quanto tempo ele demora para descobrir onde está o ponto de odor. Toda vez que ele encontra aquele odor que ele foi ensinado a gravar, desde cedo ele aprendeu a memorizar aquele odor, ele senta ou deita. É uma indicação passiva, ele não late, ele não arranha. E não tem só o Eagle como cão policial, não. No canil do 10º BAEP, Batalhão de Ações Especializadas da Polícia Militar em Piracicaba, são 5 cachorros, 4 pastores belga-malinois e 1 pastor alemão. Nós temos o cão de faro e o cão de proteção. O cão de faro é destinado justamente a localizar um entorpecente. O cão de proteção nós utilizamos no dia a dia, no policiamento ou em grandes eventos. O Cristiano é o veterinário responsável pelos cuidados com os animais. Todos os cães, eles são submetidos a um calendário sanitário. Nesse calendário sanitário, consta ali quando vai ser vermifugado, quando eles serão vacinados. Todos os cuidados, além do cão, do boxe e de todos os ambientes que o cão permanece. Se antes eu participei do treino de faro, agora eu vou participar do treino de proteção. Vou colocar essa roupa aqui e, pelo visto, está bem pesadinha. Eu vou ver como é o funcionamento dos treinamentos aqui dos cães do BAEP. E a gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelo Facebook e Instagram. Uma boa noite e até amanhã. Faculdade São Leopoldo Mandic, tradição e modernidade. Clínicas e laboratórios equipados com a mais avançada tecnologia. Os estudantes respiram pesquisa, inovação e aprendem com quem vive no mercado. Ensino humanizado, transformador, que prepara o profissional da saúde para os desafios do amanhã. Medicina e odontologia. Graduação e pós-graduação. Conheça nossas unidades em todo o Brasil. Faculdade São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. slmandic.edu.br